Olá gente, que tal? Olá gente, tudo bem? Vamos com um bolerinho hoje? Vamos com um bolerito hoje? Se tu me dizes bem, se tu me dizes bem. Se tu me dizes bem, se tu me dizes bem, se tu me dizes bem, será tudo para ti. Meus momentos mais ocultos também te os daré, meus secretos que são poucos, serão teus também. Se tu me dizes bem, tudo mudará. Se tu me dizes bem, haverá felicidade. Se tu me dizes bem, se tu me dizes bem. Oh, detengas o momento por as indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón. Reir contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo será minha salvação. Se tu me dizes bem, se tu me dizes bem, se tu me dizes bem. Lo dejo todo. No detengas o momento por as indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón. Reir contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será minha salvação. Se tu me dizes bem, se tu me dizes bem, se tu me dizes bem. Lo dejo todo. Lo dejo todo.